Prazer, sou o Gabriel, faço parte do Conselho Estadual de Alimentação Escolar. Pra mim, esse movimento começou quando teve as ocupações nas escolas, que eu comecei a participar mais das escolas, que eu fui querer saber o que estava acontecendo, como era tudo isso, e sentir que a escola tem uma falta, uma necessidade muito grande dos pais participarem do seu cotidiano. E não só participarem indo numa reunião, participarem indo ouvir reclamações de seus filhos, mas irem saber, irem opinar, irem entender como que funciona esse órgão, que é a escola. O Conselho Estadual de Alimentação Escolar é formado por membros de diversos setores da sociedade, como advogados, nutricionistas, professores, o corpo docente das escolas, membros da Secretaria de Educação e os pais. E pra mim, os pais são os membros mais importantes desse conselho, porque a gente tem o nosso bem mais precioso dentro da escola, que são nossos filhos. E cuidar da alimentação deles é muito importante. E a gente participar do conselho, saber como esse conselho funciona, como que a gente pode auxiliar e fiscalizar pra saber quem está fazendo a sua parte, como está sendo feita toda essa manipulação dos alimentos deles, eu chamo vocês pais pra virem participar do conselho e se inscreverem nas eleições que vai ter para o Conselho Alimentar Estadual. Nós temos vagas, uma vaga para pais, que uma mãe infelizmente não conseguiu mais fazer parte do nosso conselho, então a gente tá chamando vocês pra participarem das eleições, pra fazerem parte do nosso conselho e pra conhecerem o nosso conselho também. Conheça mais nossas atividades. Acesse www.educação.sp.gov.br.cae Obrigado.